Esse ônibus do transporte coletivo teve o pneu esvaziado pelos manifestantes. Aqui no residencial Buena Vista, os alunos estão sendo impedidos de pegarem o ônibus para poder estudar em outro setor. E o motivo é que eles querem que tenha escola e colégio aqui na região sem que eles precisam se deslocar para longe para poder estudar. O que nós estamos cobrando é escolas no setor. Os ônibus pegam as crianças e levam para outros bairros distantes. E o que nós precisamos é de escola no setor. A gente não quer que a prefeitura mande somente ônibus, a gente quer a construção de escolas. Precisamos que inaugure o CME que já está pronto, faz dois anos. Precisamos que o outro funcione o dia todo, precisamos de ônibus. Olha só a situação, os alunos tentando embarcar. E o que está acontecendo? Olha isso. Olha aí, eles estão tentando embarcar. Por que o senhor impediu as crianças de subirem no ônibus? Porque é o seguinte, nós vem cobrando, inclusive está aqui, os ofícios, colégios, CMEI. Para quem quiser ver, eles não atendem a gente. Não é de agora não, isso aqui foi protocolado esse ano. É ofício de quatro anos atrás. Até hoje eles não fizeram para nós. Ou seja, tudo o que nós for fazer hoje em dia, tiver que radicalizar, foi o que nós estamos fazendo. Está certo? Porque é o seguinte, as crianças vão ficar só um dia. E se acontecer um acidente e morreram essas crianças, quem vai ser penalizado? Você está com a mochila nas costas, pronta para ir para a escola. Por que não foi? Uai, porque não tem ônibus e o ônibus ali que ia pegar nós, mandou nós descer. E vem cá, você está em qual série? Estou no sétimo. Não tem escola para você aqui? Uai, não tem aqui perto. É muito longe para nós.